Então vamos fazer a saideira aqui na Série B para ver se a gente ganha mais uma. O que é que o livro jogou? O que é que o negócio tem ali? Ah, é aquele jogo lá que ele joga com o Nelson, é... o que é o nome? Jogo de que lá? É de tiro. Esqueci o nome do jogo. Não sei. Esqueci o nome do jogo. É um jogo que ele faz o jogo. Eu ouvi ele, não gostei. Peraí que é que é que é que é um prédio. Não tem um ataque. Não tem qualidade de mal Get down That dead Hostile dropping into the area, watch the skies I'm hit! I'm hit! Hostile dropping into the area, watch... You're not warming up, stand by for deployment to the war zone Hostile dropping into the area According to my calculations, it's here Destination locked Seus cálculos para morrer rápido ou para matar o motorista? Não, para a vitória, né? Eu calculo a velocidade do vento, a amarela. O cara está caindo aqui, né? Eu não consegui. Sniper rifle, cheio! Oh, Jesus, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aí sim Aí sim Aí sim Surpreendidos Estou em frente Estou indo para cima Vamos avançar Aqui Estou indo para cima Vamos avançar Aqui Bom, está estimado Bora, bora O cara desceu para direita O cara desceu para direita O inimigo UAV em frente O outro parque me derrubou Estou indo para cima Estou indo para cima É um romper Derrubou O outro me perdeu aqui Peguei ele Boa Boa caiu mais um olha o cara parece que ta em cima da gente caiu, caiu, caiu ali, marquei vamos morrer de novo né eu estou atado, eu f*** de atado eu estou atado, eu estou atado eu estou atado, vou atar mas é o cara de outro lado caiu, caiu, caiu 19 mal e poupon Que bicho louco, cara. Boa, essa foi. Tem outro, tem outro aí, Marta, tem outro. Chamou de camper, imbecilo. Caralho. Caralho, esse gajo veio, que veio. Caralho, o que foi? Caralho, o que foi? Caralho, o que foi? Caralho, o que foi? Elias, o que foi? Elias quitou a cruzão. Comprar um Vantec ali, ô, moço. Enfim, tem um praga que tá pegando. Caralho, o que foi? Siga advistado, o enemy está traindo a sua localidade. Frente de UAV, em frente! Deixa o dinheiro, deixa o dinheiro. Deixa o dinheiro aqui, leva um. Tem um velho aqui. Tem um velho aqui. Tem um velho aqui. Tem um velho que caiu. Ah, olha lá! Tem um velho ali. Ah, soltei o Vante, em vez de... Achei que era um... Tá empelhado? Não, tá na passarela! Na última passarela que ele tá... Na última? É Sniper tirando a gente Mas agora ele já saiu Não, ele tá ali em cima... Ah, ele desceu, ele desceu, ele tá abaixo da gente Tá na loja, tá na loja Tá na loja? Tá na loja Pegada vermelha dele, essa aqui, ó Hostal, patrol Tem outro mais atrás também, mano Ah, cara, não viu... Tá na passarela, de novo Ah, porra, tem gente naquelas casinhas na sua Ah, o cara pulou e morreu O cara pulou e morreu, velho Por que você se morreu na queda? Mais um, mais um Minha, então... Viu, tá noa Pelo sutiã aqui, ó Pelo sutiã aqui, ó Viu, 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 viu Viu, viu! Viu, viu Viu, viu, viu Viu, viu Viu, vem Viu Vai Resumo Movido Exatamente Desculpa Tem uma arma boa aqui, uma grossa Eu preciso de munição Munição tem aqui Eu posso dar também a alguém Eu preciso de munição ainda Não, agora eu estou bem Posca? Eu pulo 30 FA Aqui Olha, tem gente aqui pulou para cima No segundo andar Não, 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 vamos lá para baixo É, vamos, vamos Tem gente aqui Pô, tem gente aqui, tem aqui na frente Tá ali, tá aqui ó Tá na casa-lá Na casinha lá à torrezinha ele comando O cara é bom, o cara é bom O cara é bom O cara é bom A placa aqui, olha O cara tem que pegar um de cada lado Eu tenho placa, eu tenho O cara é bom O cara tá hackeando Derrudei, derrudei, derrudei Boa, boa, boa Tá caindo Tá, tá Derrudei mais um Estudei um ali em cima 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 Acabou Otário Boa Eu acho que esse cara tá barraquinha também Ó, tá subindo mais um Tá subindo mais um Não, seu, seu Não, é a mude Porra Tem um sniper atirando na gente, cara De onde que é esse sniper? Lá da uma marca amarela Ah, lá do... Ah tá, vi, vi, vi Não, não, tem um... Tem um lá, tem um lá O lá Os caras estão vindo, ó Os caras estão vindo lá, ó Os caras estão vindo lá, ó Boa 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 Tô ficando sem munição Tem um lá Tem três equipes do lado da garagem aqui, ó Como é que é, Luiz? É você que tá do meu lado? É, é As outras duas equipes que estão faltando e já estão trechando aqui na garagem, ó Tá aqui na garagem Boa Beleza É nós, é nós três contra três Três contra três Os caras estão ali na garagem, né? É, mas só tem um ali que tá pegando o sensor, o resto eu acho que tá lá em cima ainda Tá Só tem um que pegar aqui no sensor Tá ali na garagem, tá ali Botou a carinha Vamos esperar, vamos esperar o gasto Ah, mandaram o Vant, mandaram o Vant Mandaram o Vant, fodeu então pra mim Passou pro teu lado, passou pro teu lado, musk Dois Tá Ou isso a levanta Vou na loja comprar o Vant Vou na loja comprar o Vant Certo É UAB Entramos na A.O Pasou mais um aí, mô Tei um Pra esquerda Esquerda, estão atuais De todo mundo Tá, tô vendo, tô vendo Patei Tá vindo por trás aí, ó Vindo por trás Vamos, time! Saideira, com vitória! Essa eu jogamos muito. Acho que eu não morri nenhuma vez, cara. Eu falei que o meu step vai entrar até agora, eu acho. Não, acho que tu foi derrubado, eu te levantei naquela hora. Eu caí ainda, né? É, mas não sei se... Ah, é... A gente caiu lá, peguei aquela da hora da casa. Claro que a gente veio. Chega? Chega, chega. Eu vou nessa. Eu vou não. Eu vou nessa. Aí, ó. Nove. Valeu, galera. Valeu, valeu, moçada.